Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tema de hoje do vídeo, o pessoal gosta muito, que é a carteira Riqueza em Dias. Aqui a gente mostra, a gente faz, a gente quer que você participe e veja os nossos investimentos. E como será que está a rentabilidade da minha carteira com essa alta que a gente teve histórica do Ibovespa, com a queda do dólar e com essa questão das criptomoedas? Vamos ver, menino de ouro? Vamos dar uma olhada aí na carteira. Eu investi nesse mês de junho aproximadamente R$131 mil. Coisa boa, né, menino? Coisa maravilhosa! Gente, eu compartilho aqui com vocês, mas... Opa! Fica quieto, menino. Eu comprei fundos imobiliários, comprei, fica até o final do vídeo, ações e aproveitei a baixa aí do dólar e comprei lá fora também, investindo no exterior. Agora, meu amor, você vai investir com o que você tem. Não tem desculpa. Carol tem R$50, você vai investir. Carol tem R$100, Carol tem R$1.000, maravilha. Quanto mais você investir, melhor e mais feliz eu vou ficar. Mas antes, conta pra mim, eu quero saber. Você aí investiu quanto e aonde no mês de junho? Eu quero saber. Comenta aqui embaixo comigo no vídeo. Por que, menino de ouro? Sempre tem presente aqui. E nós vamos, a gente tá de olho, você que fica aqui com a gente, a gente tá de olho. Sortear o livro, rumo à riqueza que tá aqui, o meu livro, pra que você, meu amor, aprenda de uma forma mais simples e descomplicada. De olho aqui nos comentários. Certo, Catochinho? Que você que vai escolher quem vai ganhar esse livro. Tô de olho na galera. Quero mostrar pra vocês, vou mostrar também a rentabilidade da minha carteira contra o Ibovespa. Mas antes, olha que legal que eu quero mostrar aqui pra vocês. O total do meu patrimônio, o que eu consigo ver aqui? Quando eu coloco nesses pontinhos, eu consigo ver os dividendos que eu ganhei. Eu vou colocar aqui a data, vou colocar só o mês de junho, então nos últimos 30 dias. Quando eu aperto aqui o período selecionado, junho, olha aqui, 1 do 6 de 2021 a 30 do 6, eu vejo aqui os meus dividendos. Então, eu consigo ver aqui, olha, por exemplo, aqui eu ainda vou receber, tá vendo? É julho, mas olha só em junho. Tá aqui, eu vejo o rendimento, vejo aqui um fundo imobiliário, olha só que eu consigo ver a data que eu recebi, o quanto eu recebi. Se eu descer, olha gente, eu vejo aqui pela data, então eu vejo aqui 14 do 6, 15 do 6, 15 do 6 e vejo também qual ativo que foi. E vejo os dividendos que é muito importante. Agora, olha só o que eu quero mostrar aqui pra vocês também, mas antes, menino de ouro, vamos pedir o like? Manda o like esperto, Brasil! Manda o like esperto, Brasil, que é pra ajudar, fortalece o nosso canal, a gente tá junto nessa, nessa missão estamos todos no mesmo time. Quando eu coloco aqui, pessoal, é importante que você saiba, eu sei exatamente o quanto que eu tenho por cores em renda fixa, em renda variável, em criptomoedas. Então, olha lá, minha carteira, tá bom, meu amor? Eu vejo aqui, eu tenho lá em renda variável, por exemplo, 50% da carteira em renda variável. Então, eu vejo aqui a quantidade, olha só, se eu quiser ver aqui, eu tenho 67% em ações, 33% aqui, ó, em fundos imobiliários. Então, quando eu clico, eu consigo ver exatamente o meu patrimônio como tá e a quantidade que eu tenho. Carol, você tem renda fixa? Sim, eu tenho renda fixa, sim. E tá aqui, ó, 12% da carteira e já aparece o valor que eu tenho de renda fixa. Enfim, isso depende da estratégia de cada um. Agora, pessoal, você quer saber, às vezes tem curiosidade? Ah, Carol, como é que eu faço? Pô, já vi que você tem a renda variável, mas eu quero ver quais ações, quais fundos imobiliários eu tenho. Dá pra saber. Eu venho aqui nessa carteira em cima, lembrando, não é recomendação de compra, essa é a minha carteira, ok, meu amor? Eu coloco aqui em renda variável e olha só que bacana, já aparece aqui as ações e também os fundos imobiliários. Então, vamos supor que eu quero saber as ações. Olha só, aqui já aparecem os ativos que eu tenho, olha lá, Itaúsa, Bradesco, a porcentagem, Sanepar, Vale, Porto Seguro, já aparece, aparece também onde eu invisto, aqui no Brasil, e aparece o valor atualizado também que eu tenho de cada ativo. Carol, eu quero ver também na renda variável ainda os fundos imobiliários. Eu consigo? Consegue. Eu clico aqui em fundos imobiliários e olha lá, aparecem também na minha carteira os fundos imobiliários que eu tenho, a porcentagem, o ativo e também o valor atualizado, tá bom, meu amor? Agora, outro detalhe importante é a rentabilidade da carteira, é ou não é, Catochinho? É muito importante isso aí, Fabio. E a gente, Brasil, e a gente aqui vê que é um aplicativo simples, é um aplicativo prático, tá bom, meu amor? Então, organiza a casa, eu sempre falo isso. Então, eu venho aqui, eu quero saber a rentabilidade total, desde quando eu invisto aqui, desde quando eu coloquei minha carteira no Gorila. O que eu vejo aqui? Vou mudar o período, tá certo? Aqui. Vou colocar aqui desde o início, pra mostrar a minha carteira pra vocês, a rentabilidade contra o Ibovespa. Quando eu venho aqui embaixo, eu vou colocar, eu posso colocar CDI? Posso, mas eu quero colocar com Ibovespa. Olha lá, essa linha mais escura é exatamente a linha do Ibovespa. E a linha mais clara aqui em cima é a da minha carteira. Então, o que eu vejo hoje? Olha lá a rentabilidade, 140,23% contra 68,24%. Eu consigo acompanhar aqui a minha rentabilidade em comparação com o Ibovespa. Agora, Carol, como é que eu faço pra organizar a casa, organizar aí os meus investimentos? Você precisa e deve, sucesso do bom investidor tá aí. Agora, esse aplicativo que eu uso é o Gorila, tá bom, pessoal? Já deixa na descrição do vídeo, já clica no link, baixa o aplicativo e coloca a sua carteira de forma simples, prática, descomplicada no Gorila. É gratuito, tá, gente? É gratuito, você vem aqui e já organiza toda a sua casa. Detalhe, você pode fazer do celular ou do computador. Porque às vezes tá na rua, pega o celular, já faz isso. Tem que organizar os investimentos, não dá pra bobear nisso. E agora sim, vamos falar as compras que a gente fez no mês. Porque é uma coisa que perguntam muito, né, menino de ouro? Sim. Perguntam bastante. Então, vamos falar pra vocês as compras que eu fiz aí no mês de junho. Eu comprei transmissão paulista, uma quantidade de 550 ações, paguei aí no preço da ação 26,77 e investi R$14.723,50. B3, tá aí o código, quantidade 700 ações, paguei no preço da ação R$17,00, investi R$11.903,00. Também comprei Engie, tá aí a quantidade, o preço da ação, investi R$4.005,00. Comprei também TriSul, tá aí o código, comprei mil ações, preço da ação R$10,57,00, investi R$10.570,00. Volta pra mim, eu vou falar os fundos imobiliários, que você quer saber, mas não é recomendação de compra. E vem aqui no sininho, já se inscreve no canal, que é pra você receber mais conteúdos gratuitos pra você. Agora sim, coloca pra você aí na tela os fundos imobiliários. E agora sim, eu vou mostrar pra vocês os investimentos no exterior, que também dá pra ver no Gorilla. Coloca aí na tela, por favor. Olha só, eu comprei o ETF NOBL, tá aí a quantidade, o preço da ação em dólares, e investi R$9.521,00. Comprei também o REIT AGNC, tá aí, é um FII americano. O código tá na tela, quantidade, investi R$21.496,68. Comprei também outro FII, que é o REIT Realty Income, código OU. Tá aí a quantidade, o preço da ação, e eu investi R$17.141,93. Duas ações no exterior, comprei a Alibaba, tá aí o código da Alibaba, investi R$10.898,48. E também investi na XP, tá aí o código XP, o preço da ação, a quantidade, e eu investi R$10.488,43. Por enquanto é só, né, Catochinho? Por enquanto é só. Tomara que a nossa carteira cresça muito, mas também tomara que a sua, meu amor, cresça muito, comece a investir. Certo? E lembra, organiza bem os seus investimentos. Por hoje é só, menino de ouro? Por hoje é só, acabou. Então se despede do pessoal, por favor. Tchau, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Vou ao Brasil. Um beijo. De luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.